Bom dia a todos. Então vamos dar início à nossa oitava reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL. Temos coro de três diretores, portanto, apta a deliberar. Solicito o secretário que chama o único item da pauta extraordinária. Então, o processo 48.500, 4346-2013-1, 4345-2013-51, 4344-2013-14, 4343-2013-14, 4342-2013-17. A alteração do cronograma de implantação e do início de suprimento das centrais geradoras eólicas FAISA 1, 2, 3, 4, 5, outorgadas, respectivamente, por meio das portarias MME 758, 703, 704, 701 e 684, todas de 2010. Diretor, relator, doutor André Peptoni. Por meio das portarias do Ministério de Minas e Energia 758, 703, 704, 701 e 684, todas de 2010, as eólicas apregoadas pelo secretário-geral, respectivamente, foram autorizadas e estabelecidas como produtores independentes de energia elétrica, mediante a implantação e a exploração das usinas FAISA 1, 2, 3, 4 e 5, todas localizadas no município de Trairi, no Rio Grande do Norte. As centrais geradoras eólicas foram otorgadas em razão do êxito obtido pelas autorizadas no terceiro leilão de energia de reserva, o LER 3-2009, para contratação de energia de reserva com o início de suprimento a partir de julho de 2012. Os respectivos atos de outorgue estipularam a conexão dessas usinas por meio da ICG de P102. E por meio do despacho 3.290, de 23 de outubro, a NEO decidiu alterar os cronogramas físicos das usinas, nos termos solicitados pelo empreendedor, a fim de concatená-las com a data prevista para a entrada em operação da substação de P102 e deslocar o início de suprimento previsto nesses contratos no SER, associados a cada uma dessas usinas, com vista a assegurar também a correspondência entre a data de entrada em operação comercial das centrais geradoras e a data de início de suprimento do SER. E por intermédio de petição sem número, protocolado em 28 de junho, as autorizadas solicitaram nova alteração dos respectivos cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas, de modo a concatená-los com a data prevista para a entrada em operação das respectivas instalações de transmissão de trece exclusiva das centrais geradoras. Após as diligências necessárias à devida instrução processual, a Superintendência de Concessões de Autorização de Geração, por meio da nota técnica 331, de 1º de outubro de 2013, apresentou a análise dos pedidos e o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de pedido de alteração de cronograma de implantação. de determinados empreendimentos eólicos, o fundamento de competência da ANEL está no artigo 3º A, inciso 2º, parágrafo 2º da Lei 9427, e a delegação de competência para a ANEL, os decretos 4932 e 4970 de 2004. Aqui é um pedido que, pelo menos em relação à questão da concatenação com o cronograma da linha de transmissão, está em linha com as recentes decisões da diretoria, portanto, no entender da Procuradoria, está em condição de ser deliberado pela diretoria. Então, trata-se do exame do pedido de alteração do cronograma, apresentado pelas 5 usinas da FAISA, que foram otorgadas em regime de produção independente, cujos respectivos atos de outorga, potência instalada e número de geradoras e localizações estão discriminados na tabela 1. E o pleito é de modo a concatenar os respectivos inícios de operação comercial com a data prevista para a energização da ICG-P102, respeitados os prazos para comissionamento e teste, já que há 13 outros empreendimentos que serão conectados nessa ICG e não poderão ser testados simultaneamente. Então, nós temos aqui a relação das usinas, a empresa que foi otorgada, o ato legal à portaria do Ministério, a potência instalada, todas de 25,2 MW, todas localizadas no município de Itairi. As requerentes apresentaram como justificativa para o pedido de alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas, o fato de que não foi possível atender aos prazos devido ao atraso na liberação do pedido de alteração das características técnicas dessas centrais geradoras e o atraso na data prevista para a entrada na operação comercial das instalações de interesse restrito. E a tabela 2 apresenta as datas previstas para a operação comercial na primeira alteração de cronograma e o pleito em análise. Então, nós temos aqui que a data prorrogada para o início da operação comercial no primeiro momento atingia julho de 2013 e o início da operação comercial em dias após a entrada na operação da substação de P102. O maior prazo é para a FAISA 5, que é 118 dias. A gente citou o precedente estabelecido por meio do despacho 1837-2013, que autorizou a alteração do cronograma da eólica Asabranca, Asabranca 1, 2, Asabranca 3 e Nova Euros 4. Essa não é a primeira oportunidade que o colegiado da ANEL se defronta com um pleito de descasamento entre as datas de entrada na operação comercial de empreendimentos de geração e as instalações de transmissão. Trata-se de circunstâncias que se deve evitar ao máximo, pois dela resultam ineficiências onerosas tanto para os consumidores, em razão da energia paga e não entregue, quanto para os próprios empreendedores, pelos sobrecursos advindos da mobilização de canteiros de obras, muito além dos necessários à finalização do empreendimento. E pela pertinência, transcrevo acerto do voto condutor por mim proferido durante a análise da proposta de compatibilização entre as datas de entrada de operação comercial de usinas vencedoras no âmbito do, na ocasião era o segundo LFA e ICG. Então, na ocasião, coloquei aqui para o colegiado que, no caso das instalações de geração antecederem as instalações de transmissão, os consumidores não têm como usufruir os benefícios da geração por eles contratada. E, por outro lado, se as instalações de transmissão antecederem a de geração, aquelas instalações ficam ociosas, sem escoar eletro algum. Em ambos os casos, os consumidores terão que remunerar ativos pelo qual não há uso efetivo. Ocorre que, uma vez configurado o descompasso entre geração e a transmissão, a questão a ser enfrentada pelo regulador consiste na identificação da solução que minimize o ônus decorrente dos atrasos, respeitando os contratos. Não se trata de questão trivial, pois se no curto prazo os interesses são opostos quanto à repartição do ônus do atraso, no médio prazo e no longo prazo eles são convergentes, na medida em que ambos, gerador e consumidor, obtêm ganhos com o cumprimento dos contratos nos termos originalmente pactuados. Encontra-se consolidado na jurisprudência do colegiado o entendimento segundo o qual os pedidos de alteração de cronogramas devem ser providos na seguinte hipótese, ou quando caracterizado excludente de responsabilidade, ou quando há o identificado interesse público. E no caso, diante da decisão da própria agência de postergar a data de início de suprimento das usinas e ainda do fato mais relevante de que as obras da ICGP-102 se encontram atrasadas, entende-se presente motivação suficiente para o pedido e a ausência de prejuízo a terceiros. Dessa maneira, entendo que nada obstante a ausência da causa excludente da responsabilidade das requerentes pelo atraso na implantação das eólicas, os pedidos de alteração de cronograma devem ser deferidos, uma vez que a proposta é concatenar com a disponibilização da linha de transmissão. Não se identifica sentido técnico ou econômico se exigir que essas centrais geradoras estejam aptas a operar comercialmente, se a energia elétrica por elas produzidas não tem condições de ser entregues ao sistema interligado nacional devido à ausência de transmissão, e com efeito, sob a ótica econômica, a postergação do cronograma de implantação das centrais eólicas é benéfica ao consumidor, que não precisará arcar com o pagamento da receita fixa, devido a partir do momento que as usinas se encontrem aptas a entrar em operação comercial. E na linha da jurisprudência administrativa desse colagiado, não há, portanto, óbvio-se a alteração dos cronogramas físicos das centrais geradoras para a data prevista para a operação comercial da instalação de transmissão, inclusive com igual deslocamento tanto do início quanto do término do suprimento previsto dos CCARs, de modo a preservar o prazo de 20 anos contratados. E o pedido de afastamento da aplicação de qualquer penalidade regulatória ou contratual também merece ser acatado, já que o bem jurídico tutelado pelo cronograma do empreendimento é a garantia de suprimento para o sistema elétrico. E no caso em exame, ainda que as requerentes tivessem adotadas tempestivamente todas as providências que lhe cabiam, não teria como assegurar a entrega de energia produzida, visto existir pendência de responsabilidade de terceiro, ou seja, a linha de transmissão não está preparada para receber a usina. E diante dessa inexequibilidade, conforme decisões anteriores desse colegiado, não há que se falar em violação por parte da requerente do bem jurídico tutelado, devendo-se, portanto, desde já afastar a aplicação de qualquer penalidade em razão do descumprimento do cronograma. E por fim, merece ser indeferido o pedido de que a ANEL determine ao ONS que o início do pagamento dos encargos fiquem vinculados ao início efetivo da operação comercial das central geradoras eólicas. Justifica-se o indeferimento, pois os encargos são devidos quando da efetiva operação comercial das instalações de transmissão, salvo se a central geradora iniciar sua operação comercial antes da transmissão, hipótese em que deve adimplir o encargo, conforme já decidido por essa diretoria colegiada. Com base em tal exposição e considerando o que consta do processo número 40, os processos citados em tela, relativo aos cinco parques, logo voto por alterar o cronograma físico de implantação das eólicas FAISA 1, 2, 3, 4 e 5, otorgadas às sociedades citadas, a fim de concatená-los com a entrada em operação comercial das instalações de transmissão da substação de P-102. Conceder o prazo adicional de dois meses para a entrada em operação comercial das central geradoras e a contada a data de disponibilização da instalação de transmissão de que trata a linha A. Estabelecer que o período de suprimento do CER associado à participação do terceiro lilão de energia de reserva das centrais eólicas referidas na linha A deverão ser iniciados no primeiro dia do terceiro mês subsequente à data de disponibilização das instalações de transmissão de que trata a linha A, ou em data anterior, caso, após a disponibilização das instalações de transmissão de que trata a linha A, não seja necessário o uso da totalidade do prazo concedido na linha B, mantido em todo o caso o prazo de suprimento por 20 anos. Indeferir o pedido de que o início do pagamento do encargo fique vinculado ao início efetivo da operação comercial das centrais geradoras eólicas e determinar que as eólicas citadas em no máximo 30 dias antes de seu vencimento renovem as garantias de fiel cumprimento referentes às usinas e atendendo a disposição do edital. E determinar que a CEM elabore minuta de termo aditivo, aqui no caso são os CERs, vinculado às centrais eólicas, de que trata a linha A para adequar as disposições contratuais à concatenação estabelecida na linha C. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por alterar o cronograma físico de implantação das centrais geradoras eólicas FAISA 1, 2, 3, 4 e 5 e demais condições aí do voto do relator que acabou de ser proferido. E sendo esse o único item da pauta da oitava reunião pública extraordinária, declaro encerrado essa reunião pública, a oitava reunião pública extraordinária.